Força Capitão Estão tentando te paralisar Mas Bolsonaro tem um Deus pra te guardar Tentam de tudo até tramar a sua morte Mas o Senhor veio e mudou a sua sorte Levanta soldado, não temos perigo Força Capitão Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão Levanta soldado, não temos perigo Força Capitão Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão Levanta soldado, não temos perigo Força Capitão Nessa batalha seu Deus é contigo Cumpra essa missão Não temas porque eu sou contigo Não te assombres porque eu sou o teu Deus Eu te esforço e te ajudo E te sustento com a destra da minha justiça Eis que envergonhados e confundidos serão Todos os que se irritaram contra ti Tornar-se-ão Nada E os que contenderem contra ti Perecerão